São Região dos Lagos, denúncia é firmada, elemento identificado. Viatura de Dó-Local. Apoio aéreo no local. Esse podia ser mais um filme de ação, mas na vida real, é o policial que arrisca a própria vida para defender a sua. 25º Batalhão da Polícia Militar, Região dos Lagos. 4º maior índice de autos de prisão do Estado. 3º maior índice de apreensão de drogas do Estado. 5º maior índice de apreensão de armas do Estado. Renovação da frota. Reformas estruturais. Valorizando os profissionais para aumentar o combate à violência e garantir a sua segurança. 25º Batalhão da Polícia Militar, Região dos Lagos. Segurança pública é responsabilidade de todos. Confie, colabore. 46º Batalhão, mudé. 4 militares. 8 militares.